Fala galera da internet, seja bem-vindo ao canal Bruno Glessis. Você vai assistir agora a uma questão resolvida da disciplina MA12 do mestrado Próximar. A questão é o seguinte, determina o valor exato de 11 ao pouco, mais 12 ao pouco, mais contínuo, 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 até 21 ao pouco. Você pode fazer, elevando cada parcela aqui ao pouco, somando depois, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Então, a estratégia que eu proponho aqui é a seguinte, vocês ou precisam conhecer essa identidade, ou vão estar conhecendo agora, que é a seguinte, 1 ao pouco mais 2 ao pouco mais, contínuo, 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 mais N ao pouco, é igual a 1 mais 2, mais, contínuo, 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 mais N ao quadrado. N é um número natural. Bem, aqui a gente tem o seguinte, vamos fazer o seguinte, 1 ao pouco, mais 2 ao pouco, mais até 10 ao pouco, mais 11 ao pouco, mais 11 ao pouco, mais até o 21 ao pouco, que ele pede, vai ser igual a 1 mais 2, mais até o 21 ao quadrado. Nós já podemos aplicar essa identidade nessa parte aqui. Então, aqui eu escrevi no cantinho, a gente tem o seguinte, 1 ao pouco, mais 2 ao pouco, mais até 10 ao pouco, isso é igual a 1 mais 2, mais até 10 ao quadrado. Isso daqui, né, é a soma de termos em pera. Então, como nós calculamos isso? A gente soma o primeiro com o último, 1 mais 10, multiplica pela quantidade de termos, que é 10, e divide por 2. Só que isso tudo está ao quadrado. Então, a gente vai ter isso daqui. 11 vezes 5, 55, né? Então, vamos deixar aqui, 11 vezes 5 ao quadrado, né? 10 dividido por 2, 5. Então, a gente tem aqui, 11 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então, no lugar disso, eu escrevo 11 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. E aqui, a gente faz a mesma coisa, né? A gente tem do 1, 1 mais 2, mais até o 21. Isso tudo ao quadrado é igual a o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, que é 21, dividido por 2. Só que tudo aqui está ao quadrado. Então, vou elevar tudo ao quadrado. Aqui eu tenho 22. 22 dividido por 2, já dá 11. Vezes 21. Só que tudo ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte. Vou substituir isso aqui, vou chamar de K, vamos escrever isso toda hora. Então, isso daqui é K. Pronto. Então, 11 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, mais K, é igual, isso daqui é 11 ao quadrado, vezes 21 ao quadrado. Então, 11 ao quadrado, vezes 21 ao quadrado. A gente tem aqui, K é igual a 11 ao quadrado, que multiplica 21 ao quadrado, menos 11 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Então, K é igual a 11 ao quadrado, vezes 21 ao quadrado, vezes 21 ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Temos então que K é igual a 11 ao quadrado, que multiplica, aqui é o produto da soma pela diferença, vai ficar então 21 mais 5, vezes 21 menos 5. Temos então que K vai ser igual a 121, que que multiplica 26, que multiplica 16, se eu não me engano. Bem, isso daí, se eu não me engano, dá 50.336. Então, o valor exato daquilo ali é 50.336. Um abraço, galera, e até a próxima.